Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim compartilhar uma ideia sobre como lavar o cabelo de forma menos agressiva do que usando shampoo. E o nome dessa técnica é Co-Wash, que é uma lavagem feita com condicionador. Isso mesmo, não é com shampoo, é com condicionador. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Guilherme Macedo e esse aqui é o Ariel da Vida Real. Co-Wash é uma técnica de lavar o cabelo em que você não vai usar shampoo. Então você vai usar um condicionador ou uma máscara multifuncional. Muita gente usa essa técnica, principalmente as cacheadas, porque o shampoo tem sulfactantes, muitas vezes detergentes que são agressivos, e vão acabar retirando nutrientes do cabelo, deixando eles ressecados, se usados em excesso. Mas limpa de verdade? Sim! O condicionador, mesmo não tendo nenhum agente de limpeza propriamente dito, eles têm alguns agentes emolientes que se ligam a molécula de gordura e conseguem retirá-la. Claro que não vai ter o mesmo poder de limpeza do shampoo. Agora, não pode ser usado qualquer condicionador pra isso, tá? Pra isso, você tem que usar condicionadores que sejam liberados no pool. Ou seja, na composição deles não podem haver petrolatos ou silicones. Esse tipo de substância pode entupir os poros da raiz e costuma se acumular no cabelo, se você não retirar. O processo de limpeza é bem simples. Com o cabelo molhado, aplique o condicionador na raiz e massageie-o até sentir que a raiz está limpa. Como ele não tem o mesmo poder de limpeza do shampoo, você vai ter que massagear por muito mais tempo pra garantir que ficou limpo. Você pode, inclusive, pegar o mesmo condicionador e passar nas pontas só pra dar uma condicionada a mais. Depois você enche a água e finaliza como de costume. Existem até algumas pessoas que fazem o método no pool, ou seja, elas não usam shampoo de jeito nenhum pra lavar o cabelo. Então, lava apenas com o condicionador, né, ou com a máscara, que tem que ser obrigatoriamente liberados. Se você faz no pool, né, você não pode usar nem produto com petrolato nem com silicone. E essa regra tem que ser levada a sério, porque sem o shampoo pra retirar, eles vão acumular no teu cabelo, vão acumular no teu couro cabeludo também. Vai deixar o cabelo todo melequeito, todo ceboso, gente. É sério, já senti isso na pele. E ainda cria uma camada, assim, no cabelo, né, e não deixa mais tratamento nenhum passar, né. Então, é isso aí. Se você faz no pool, tem que tudo ser liberado. O no pool é bem legal pra quem tá acostumado, mas se você tá acostumado a usar shampoo com sulfato forte ainda mais, né, teria que passar por um período de adaptação, né, que pode aí durar de uma semana, por aí, até uns dois meses. Mas sabia que você não precisa fazer no pool pra obter os benefícios do co-wash? Você pode simplesmente adaptar o co-wash à sua rotina, revezando ele com shampoo, se você quiser. No meu caso, eu uso essa técnica raramente, né. Geralmente, eu uso pra tirar uma citação, né, ou, é, geralmente a primeira lavagem eu uso no co-wash e depois eu uso o shampoo. Eu também gosto de utilizar o co-wash, né, naqueles dias que eu preciso lavar o cabelo dois dias seguidos, né. Então, eu não vou, por exemplo, deixar de tomar um banho de praia, deixar de tomar um banho de piscina só porque eu lavei o cabelo ontem. Ora, co-wash resolve esse problema. Ou então, de repente, lavei o cabelo ontem, mas suei na academia. Vai co-wash nele. Pra quem pinta o cabelo, co-wash também é muito útil, porque ele desbota bem menos a cor do que o shampoo. Daí é você que sabe, né, você pode revezar, tipo, uma lavagem com shampoo, outra lavagem com co-wash. Ou você pode, por exemplo, passar a semana lavando com co-wash e uma vez por semana lavando com shampoo. Você tem que decidir o que é melhor pro seu cabelo. Eu vou mostrar agora os produtos que eu uso pra fazer co-wash, tá. Esse aqui é o meu preferido, detox refrescante da Suave, né, ele não tem nada de óleo na composição. Então, às vezes, quando eu quero fazer co-wash pra tirar óleo do cabelo, é esse daqui. Acho maravilhoso o cheirinho dele. É incrível, ele é bem baratinho e totalmente liberado, óbvio, senão não está nos indo pra co-wash. Esse outro da Suave, também liberado no shampoo, tá. Ele é de mel e óleo de amêndoas, eu adoro usar ele, ele tem um cheirinho incrível de mel. E é também bem baratinho, né. Esse outro também da Suave, eu já não gosto tanto assim de usar ele. Ele é de óleo de coco e abacate. Eu geralmente uso ele mais quando eu volto da piscina, porque ele tem mais óleo na composição, né. Aí ele ataca melhor o ressecamento do cabelo. Acaba melhorando o aspecto ressecado. Quando a pessoa sai da piscina, o cabelo tá meio esquisito, tá meio duro, né. Esse daqui que tem óleo de coco vai ajudar. E também, gente, esse condicionador da Scala aqui, ó. Scala é experto em bomba de vitaminas. Bem, o condicionador tem bem menos caráter do que a máscara. Eu também tenho a máscara desse aqui e apesar dela ser liberada no cu, eu não me arrisco a usar uma máscara reconstrutora como co-wash. Mesmo que ela seja liberada no cu. Mas esse condicionador aqui não é tão reconstrutor quanto a máscara, então é seguro pra usar como co-wash. Eu usaria. Nunca usei ele, mas eu usaria como co-wash. Outros produtos que são legais pra usar como co-wash são os potões da Scala. A maioria dos potões da Scala são liberados no cu, com exceção do manteiga de carité e do ceramidas, né. Eu não sei se tem outro, mas enfim. A maioria, você tem que checar, tá. Você tem que checar. Mas a maioria dos potões da Scala são liberados no cu. Então eu vou dar uns exemplos aqui, ó. Esse banho de cristal da Scala, apesar do que ele tem muito óleo, mas... Então, num dia de piscina, seria até legal você usar ele depois da piscina, depois da praia. Mas se você acha que seu cabelo apresenta uma limpeza maior, né. Você não quer usar shampoo, mas você apresenta uma limpeza maior, eu não recomendaria um co-wash com tanto óleo, né. Mas tem outro aqui, esse maionese capilar da Scala, ele também é liberado. Eu nunca usei pra fazer co-wash, mas ele pode sim ser usado, apesar do que também tem muito óleo nele. Mas pode. E esse amido de milho da Scala também pode, com certeza, ser usado. Não tem problema nenhum. Também nunca usei. Ah, e eu também queria mostrar um produtinho aqui. Esse produto aqui é um co-wash mesmo, tá escrito co-wash condicionador, tá. Da Eamasterol. Infelizmente, eu acho que ele saiu de linha. Nunca mais encontrei pra vender. Ele é maravilhoso. E ele é real, um condicionador. Porém, ele tem um agente de limpeza, né. Que é o cocoamidopropil betaine. Que é um agente de limpeza conhecido por estar presente em shampoos liberados. Porém, aqui, esse agente de limpeza tá numa quantidade bem menor do que num shampoo liberado estaria. Por isso que isso aqui não é considerado que um shampoo continua sendo um condicionador. Porém, não um condicionador tradicional. Então, esse produto recomendo. Se um dia você achar ele pra vender, totalmente recomendo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no meu canal. Ative o sininho pra receber notificações de quando eu postar novos vídeos. Me acompanhe no Instagram, arroba real na vida real. Um beijo e até a próxima. Tchau!